Nós já vimos que os vetores de base E1 e E2 foram definidos sobre a nossa superfície M de tal modo que eles são tangentes em um dado ponto às linhas coordenadas que passam por esse ponto. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. Ou seja, o vetor E1 pode ser escrito como a derivada do vetor posição S com relação à coordenada generalizada Q1 e o mesmo com E2. Nós chamamos estes vetores de vetores naturalmente associados às coordenadas definidas sobre a superfície M. E é claro que para cada ponto P nós temos bases diferentes. Isso significa que no espaço tangente ao ponto P, vamos desenhar aqui, estes dois vetores E1 e E2 formam uma base para expressar qualquer vetor nesse espaço tangente. Então, eu posso dizer que um vetor V pode ser escrito em termos de componentes como V índice 1, E1 mais um V índice 2, E2. Nós chamamos este espaço tangente aqui de TPM. Então, nós dizemos que V pertence a este espaço tangente ao ponto P. E, de fato, qualquer vetor sobre este plano tangente, ou seja, todos os pontos do plano tangente, podem ser definidos através de vetores que são expressos através de combinações lineares destes dois vetores de base. Notemos agora o seguinte, estes dois vetores de base não necessariamente são ortogonais nem são unitários. Ou seja, não há nenhuma razão para que os vetores definidos desta forma sejam ortogonais ou unitários. Por quê? Nós estamos tomando um sistema de coordenadas completamente geral. Então, neste contexto de bases gerais, nós vamos definir uma outra base vetorial. Porque esta não é a única escolha para vetores de base. Quaisquer outros vetores que são linearmente independentes podem servir como base. Em particular, nós vamos definir outros vetores de base que formam a chamada base recíproca. Nós vamos denotar estes elementos de base por também a letra E, mas agora com índice em cima. E índice 1 em cima, E2 índice em cima. Como é que nós definimos estes vetores? Eles são definidos de tal forma que, se eu fizer o produto escalar de qualquer I por EJ, eu obtenho o Δ de Kronecker ΔIJ, que é definido, como nós já vimos antes, por 1 quando I é igual a J, e 0 quando I é diferente de J. Então, isto aqui é uma definição da base recíproca. Ela é definida por esta relação de ortonormalidade. Ou seja, nenhuma das bases é ortonormal em si, mas elas satisfazem entre si uma relação de ortonormalidade. Para fixar as ideias, vamos olhar o plano TPM de perto. Então, vamos supor que aqui eu tenho o vetor, digamos, vetor de base E1, e aqui eu tenho o vetor de base E2. Como é que eu escolho o vetor dual, por exemplo, E1, geometricamente? Bom, o seu comprimento tem que ser tal que E1 escalar E1 índice embaixo é igual a 1. Ou seja, a projeção de E1 recíproco sobre o vetor de base E1 tem que ser 1. Além disso, E1 deve ser ortogonal a E2. Então, vamos desenhar aqui um vetor aproximadamente ortogonal. Então, digamos que este aqui é o E1 recíproco. Então, nós temos que ter que esta projeção ortogonal sobre E1 tem que ser igual a 1. O vetor E2 recíproco é definido de maneira similar. Ou seja, o tamanho dele deve ser tal que E2 recíproco escalar E2 é igual a 1. E, além disso, ele deve ser ortogonal ao vetor de base E1. Na nossa figura, teria que ser algo da seguinte forma. Digamos que este aqui é E2, então ele é ortogonal a E1. E tem uma projeção sobre E2, que deve ser igual a 1 também. Não está na mesma escala este desenho, mas dá para entender o que eu quero dizer. Nós já vimos que um deslocamento infinitesimal sobre a superfície, por exemplo, a partir do ponto P, pode ser expresso através de uma combinação linear dos vetores de base. Em outras palavras, o deslocamento infinitesimal DS pode ser escrito como EI, DQI. Ou seja, E1, DQ1, mais E2, DQ2. Mas a base recíproca também é uma boa base. Portanto, nós também podemos expressar DS como uma combinação linear de vetores desta base. Então, nós temos aqui EI índice em cima. E agora, os coeficientes da combinação linear, eu vou usar uma notação parecida com esta, porque também são deslocamentos. Só que, para distinguir deste elemento, eu vou colocar o índice embaixo. Então, nós temos novamente. Por outro lado, nós sabemos que DS², que é o produto escalar de DS por ele mesmo, é igual a Gij, DQI, DQJ. Nós vamos usar esta relação para estabelecer uma conexão entre Q índice em cima e Q índice embaixo. E este produto de DS por ele mesmo também pode ser expresso como um produto entre estes dois elementos aqui. Então, eu também posso escrever. Eu vou usar DS dado por esta expressão, EI, DQI, escalar. Eu vou usar agora um outro índice, EJ, DQJ. Agora, eu tenho o produto escalar do vetor de base EI, índice embaixo, pelo vetor de base EJ, índice em cima. E aqui, simplesmente, DQI índice em cima, DQJ índice embaixo. Este termo aqui, por definição, é Δ de Kronecker, IJ. Ou seja, isto aqui é simplesmente DQI em cima, DQI embaixo. Eu vou reescrever novamente esta expressão aqui em cima para que nós possamos comparar. Então, isto aqui é igual a DQI, GIJ, DQJ em cima. Então, claramente, nós vemos que este termo que aparece aqui é DQI. Então, nós concluímos que DQI índice embaixo é igual a GIJ, DQJ índice em cima. Ou seja, esta é uma relação bastante interessante entre estas componentes do deslocamento infinitesimal na base original e na base recíproca. GIJ serve para transformar um elemento no outro. Ou seja, GIJ abaixa o índice da coordenada Q. Por outro lado, vamos denotar as componentes da matriz inversa de G por GIJ com índice em cima. Esta aqui é a matriz inversa da matriz que tem estas componentes. Então, nós vamos isolar agora este termo que está aqui. Nós fazemos isso multiplicando esta expressão ambos os lados à esquerda pela matriz inversa de G. Isso significa que nós vamos multiplicar esta expressão por um GKI. E aqui nós temos também GKI, GIJ, DQJ. Nós estamos aqui multiplicando a matriz pela sua inversa de modo que isto aqui deve resultar no Δ de KJ. De modo que isto aqui deve ser igual a DQK. No resumo, nós obtemos, então, DQK é igual a JKI, DQI. Podemos levantar índices usando as componentes da matriz inversa da matriz G. Nós podemos escrever, então, Ds² de duas formas. Então, uma da forma que nós já conhecemos, GIK, DQI, DQK. Ou, então, DQK índice embaixo vezes DQK índice em cima. E agora, usando esta expressão aqui, nós também podemos escrever isto como DQK índice embaixo, DQI índice embaixo, GKI. Ou, de uma maneira mais elegante, temos esta relação aqui. Mais adiante, nós vamos ver que a matriz G representa um tensor e estas componentes aqui vão servir como uma ferramenta para levantar e abaixar índices de tensores. vai precisar do que está acontecendo. vai precisar do que está acontecendo. E aí vai precisar do que está acontecendo.